MÚSICA PRINAUX É... É. Do desfile de São Paulo Fashion Weeks ked also São Paulo Que? PRINAUX Ah Fashion Week , tá... Você foi lá no desfile? treino que eu tô fazendo tipo a emiscrição pra ser modelo né Como é que você vai desfilar no São Paulo Fashion Weeks? cow農,amack Vamos colocar as fotos. Já fizemos com os que mandassem foto. Playboy demais. Playboy demais. Sim. Vamos ver se alguém mandou. Por quê? Playboy demais. O que ficou mais bonito vai ganhar um prêmio do programa. Vai? É um prêmiozinho, vai. Tá bom. Tem fotografia aí quem mandou? Playboy demais. Olha lá, olha lá. Olha lá, um feio, um playboy demais. É bonito, hein? Esse é o número um. Vai lá, número dois. Olha a família inteira. Playboy demais. Olha lá, bonitinho. Vai lá, bonitinho. Vai, é boa, playboy demais. Playboy demais. Playboy demais. Olha lá, os gatos, playboy demais. Tem mais alguma? Tem mais. Quem vai ganhar é aquela moça que estava assistindo o nosso programa lá atrás. Ah, cadê ela? É a terceira foto. Ela tá vendo o que que é lá atrás, então ela merece. Manda lá pra ela 200 reais, é essa moça. É, o que falei que é bom, né? Mande foto que nós escolhemos aqui. É, no Facebook. E daí, tá tudo certinho? É, mais ou menos, né, assim, eu já tô me sentindo palestânico, né? Você já tá morando aqui, né? Não, eu tô me sentindo palestânico assim, essa semana mesmo, fui no bairro aí, na Anália Frango, né, olhei meus apartamentos. Onde tá o bairro? Anália Frango. Não, frango não. Franco. Você conhece, né? Essa moça aí mesmo. É, Anália Franco. Fui no Alphaville, olhei umas casas lá. Alphaville. Você foi olhar casas em Alphaville? Desculpa aí. Mas você tá com tanto dinheiro assim? Não, não. Eu só fui olhar. Fiquei olhando assim, ó. Fiquei nação, né? Você comprou a casa, Anália Frango. Não, porque não, foi assim, ratinho, vai morar aqui, ó. Aí eu tô... Várias coisas acontecendo, né? Mas tá faltando um negócio aí, que mais uma vez, a falta de ignorância do ser humano, perdi o emprego essa semana. Você perdeu o emprego? Tá trabalhando na farmática. Você tava trabalhando na farmácia? Farmática, é. Não, e farmática? É pior que você se brilha a... Farmácia, de remédio. É, farmática. Vem de remédio, é essa mesmo. Aí ele entende e depois fica coisando com a minha. Tá, tá. Aí eu, na farmática... Por que é que te mandaram embora da farmácia? Porque eu sou um funcionário dedicado, né? Não dou bobeira com as pessoas. Que eu cheguei lá, me dá um remédio, eu falei, toma, tá, puto, tudo. Aí o farmacêuticos... Aham. O farmacêutico não foi trabalhar. Aham. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, ó, o cara não foi a minha chance de crescer no emprego, né? Certo. E eu sei como é que é pra ser... Eu sei ser médico e farmacêutico. Falei, vou juntar os dois e vou aqui. Sim. Médico pra dar receita, só escrever errado. Você vai... Aí você dá receita pra pessoa, né? É. A pessoa já não sabe ler que negócio mesmo e toma remédio. O farmacêutico é só botar a mãozinha aqui, ficar sério. Pois não, o que que deseja? Aí você já é o farmacêutico. Ah, é? Aí chegou um rapaz lá na farmácia, que falou assim, o bicho tá tossindo, por isso que tá uma tuberculosa, eu pá, aí o bicho tossindo e pá, pá, aí tosse, tosse, tosse. Aí eu falei assim, calma, meu filho, eu peguei o negócio, vou te receitar um negocinho bom, tá? Você receitou? É, você vai tomar de um em um minuto, toma cinco, tá? Toma aqui cinco. Aí você, bicho tossindo, é uma tuberculóide danada, rapaz, ele tomou cinco laxantes, receitei pra ele. Laxante? Laxante. Laxante pra tosse? É a melhor coisa que tem, rapaz. Laxante, não, 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 não. É, é laxante. Tosse é xarope. Eu cometo. Não, não, laxante é pra outra coisa. Ah, Tim, ele tomou cinco laxantes e ficou lá no canto assim, ó. O bicho não tinha coragem de sustinho de jeito nenhum. Mas aí, né, eu dei uns dez minutos, eu dei uma tossida, rapaz, pra limpar aquele negócio foi uma tristeza, tá? Mas aí depois, aí final de semana eu falei assim, eu trabalhei, final de semana, peguei a justa causa lá e tal, falei, opa, dinheiro. Aí tem, calma, dinheiro na mão e na voz, né? Aí fui lá no aeroporto do Tietê, né? Peguei um ômibus, vazei pra cá, praia grande, big bits, big bits. Ah, você foi, ah, lá, foi pra praia grande aqui. Fui, fui. Na praia. Aeroporto. Eu tinha uma praia de, sei que o pessoal fica, como é que chama mesmo, inglês? O pessoal fica peladão, como é que é? Nodismo. Nodismo, é essa aí. Não é nódismo, não é nó, é nudismo. Essa é praia mesmo de nódismo. É nudismo, gente, ele fala, é nudismo. Ah, Tim, essa revista aí que tem, umas moé ficam, que só tirar foto, dá um cara ganhando dinheiro aqui na guarda, rapaz. É? Muito pelada lá, eu fui o doideiro. Eu fui. Aí eu... O que que você viu lá? Aí eu fiquei de macacão, porque eu tenho vergonha, né, minha filha? Aí eu tava andando assim na praia, eu vi um rapaz lá, o nome dele é Chifronelso. 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 Isso. Aí o Chifronelso tava lá assim, o menininho. Papai, papai, me dá um chup-chups. Aí eu falei assim, toma aí um chup-chups, aquele que coleta. Chup-chups, aquele que coleta dentro da sacola. Chup-chup. Chup-chup, chup-chup. É, esse aí mesmo. Chup-chup-chups aí e tal. É uns picolé que eles enfiam pra dentro da sacola e depois a pessoa vai, fura ali e... E é bom. Só que não valeu. Aí o menininho ficou aí assim, papai, por causa de quê? Umas pessoas têm um bigulim pequeno e a outra pessoa tem um bigulim grande. Aí o pai dele ficou assim, falando, ó meu filho, negócio é o seguinte, que quem tem bigulim pequeno é pobre, quem tem bigulim grande é rico. Ah, tá bom? Ah, tá bom. E você viu sua mãe? Papai, a mamãe tava ali, parada ali, né? Aí de repente ela começou a conversar com o homem, pobrinho, pobrinho, pobrinho. Aí o homem foi ficando rico, foi ficando rico, foi ficando rico. Aí ela subiu... Vai, volta aqui! Vai, volta aqui! Vai, volta aqui! É o jardim, um gajoneiro! É o jardim! Tchau, tchau! B comentário, tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí Dchau, tchau, tchau!